No último sábado, dia 4, a diretoria e professores do Colégio Estadual Carlos Agemiro de Camargo, em Capitão Leone das Marques, realizaram o primeiro conselho de classe, referente ao primeiro trimestre de 2020. Na reunião foram discutidas as participações e desempenho dos alunos, que estão realizando as aulas através do sistema EAD, Ensino à Distância. O diretor do colégio, Luiz Carlos Ledur, falou sobre o conselho e a respeito do novo método de ensino, o qual está sendo desaprovado por alguns pais de alunos, que alegam a ineficácia na aprendizagem dos filhos. Segundo Ledur, os colégios não tiveram opções. Essa foi a única maneira imposta pelo governo para que fosse mantido o sistema de ensino funcionando. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Interativa. Então nós estamos desde o dia 6 de abril, que nós estamos com as aulas EAD. Então é um processo, nós temos ouvido bastante críticas, mas é um processo que não foi uma opção nossa da escola, ela foi uma ação desenvolvida pelo governo do Estado, através da CED, e nós estamos implantando dentro das possibilidades, fazendo a nossa parte, e buscando realmente que haja a participação dos nossos alunos. Então a gente sempre procura reforçar sempre essa informação aos pais, que cobrem, que acompanhem, que ficam juntos com os seus filhos, para que realmente eles façam essas atividades. Lógico que a gente tem aquela preocupação que o aprendizado não é o mesmo, mas na circunstância, ao pé que a situação está, devido a toda essa pandemia, é uma forma de nós estarmos pelo menos em atividade e tendo um aprendizado, por menor que eles sejam, mas nós estamos tendo um aprendizado, né? Porque os materiais disponibilizados aí são de boa qualidade, são bem informativos, assim, educativos, e é importante, então, realmente que as famílias incentivem e acompanhem a participação de seus filhos, né? Nós tivemos também, nesse sábado, no dia 4, o conselho de classe do primeiro trimestre. O primeiro trimestre, ele encerrou no dia 29 de maio, e nós realizamos no sábado esse conselho de classe, onde definimos ali resultados das atividades desenvolvidas pelos alunos durante o primeiro trimestre. Visando a segurança, tanto dos alunos quanto dos pais, o aplicativo Bem Paraná disponibiliza as notas e a frequência nas atividades dos alunos, que podem ser monitorados pelos pais ou responsáveis, evitando, assim, que seja necessário deslocamento até o colégio. Para que os pais tenham acesso ao aplicativo, eles devem primeiro cadastrar o número de contato na Secretaria do Colégio, além de informar o número do CPF, para que assim seja ativado e liberado acesso para acompanhar as atividades dos filhos, como informou o diretor Ledur. Então, dentro do programa Escola Paraná, que os pais podem estar acessando, eles vão ter lá a informação dos resultados das notas dos seus filhos, da nota, da frequência. Então, está todas nesse aplicativo da Escola Paraná. Nós temos ainda algumas famílias que não têm acesso à Escola Paraná. Então, deve-se baixar esse aplicativo no celular. Para que seja possível esse acesso, nós precisamos primeiro cadastrar um telefone dos pais aqui na escola. Então, nós precisamos aí do CPF, RG dos pais e o número de telefone atualizado. Pode ser passar por telefone isso ou presencialmente no período da manhã. A gente ativa e libera daí o acesso para esse telefone ter acesso a essas informações. Então, tem alguns pais que tinham ano passado e essas mudanças aqui e atualizações dos programas acabou cancelando para alguns, né? Então, a gente está renovando esse cadastro e é uma forma dos pais estarem realmente acompanhando as atividades dos seus filhos, né? Uma das dificuldades que estão acontecendo é o descumprimento no prazo de entrega das atividades remotas, pois após o recebimento do material, ele é armazenado e mantido por 72 horas sem nenhum manuseio e somente após esse período entregue aos professores para a realização das correções. Há algumas dificuldades que nós estamos tendo nesse processo. Justamente é alguns alunos que começam, que fazem algumas atividades e acabam deixando atrasar bastante, né? É material impresso. Nós temos datas e prazos a cumprir. Então, o pessoal está deixando passar o prazo, passar a data para entregar essa atividade. Então, ela dificulta todo o processo, porque nós temos que deixar esse material. Então, nós recebemos na sexta-feira, dia 3. Nós temos que deixar esse material 72 horas sem mexer, para que passe o prazo de segurança ali, né? Devido à pandemia. Aí, nós separamos esse material. Nós temos que deixar mais 72 horas ele parado, para daí repassar aos professores. Então, o pessoal vem, ó, na segunda, na terça, vem trazer atividade. Então, ele acaba quebrando todo esse processo e dificultando, né? Então, vamos nos atentar a cumprir esses prazos, né? Essas datas. Mesmo o material impresso, como no aplicativo, né? Segundo o diretor do colégio, 75% dos alunos estão realizando as atividades em dia. Apesar de um número alto, a preocupação com o restante dos estudantes continua. Aqueles que não estão tendo participações registradas estão sendo visitados pela diretoria do colégio, que busca orientar os pais a incentivarem e cobrarem mais dos filhos, pois o acúmulo de ausência, mesmo que pelo EAD, pode acarretar na reprovação por desistência do aluno. A partir desta semana, o Conselho Tutelar estará sendo informado para que busque um meio de fazer com que o aluno volte a realizar as atividades. Bom, nós temos assim, dá para se dizer que 75% dos nossos alunos, eles estão fazendo as atividades em dia, né? Então, nós temos aí vários aplicativos que nós conseguimos observar isso, né? Tem o aplicativo do BI, que ele sai semanalmente, a frequência do aluno, a realização das atividades, né? E essas atividades, a correção já é automática, né? O aluno fez a atividade no aplicativo, enviou, então já é feita a correção e já retorna, se precisa refazer ou retorna já com o resultado dessa ação, né? Então, assim, a participação está boa, mas nós ficamos sempre preocupados, assim, que seja ali 10%, 15% dos alunos que não estão fazendo, não estão atualizando, nós temos que correr atrás desses alunos, achar formas de fazer com que eles venham para a escola para fazer essas atividades, né? Então, nós estamos aí fazendo a busca ativa, que é até nas casas, a gente está em algumas situações, está recorrendo a isso, né? E a partir dessa semana nós temos que oficiar o Conselho Tutelar, passando o nome desses alunos que até agora não fizeram nada, né? Então, para que o Conselho nos auxilie na busca e retorno desses alunos. Questionado sobre a possibilidade de que as aulas presenciais retornem ainda este ano, Luiz Carlos Ledur disse que um estudo está sendo feito por uma comissão juntamente com a sede, a Secretaria de Estado da Educação, porém, nenhuma data de retorno foi informada até o momento. Bom, a respeito ao retorno da aula presencial, nós sabemos que foi formada uma comissão, junto com pessoas da SED, para analisar as possibilidades e assim o formato, né? Mas a questão de datas ainda não foi analisado nesse sentido, né? O que a gente vê, assim, que há uma rejeição muito grande dos pais de enviarem seus filhos para a escola para um retorno, assim, que não tenha nenhuma forma de prevenção mais efetiva, né? Que seria a questão de uma vacina, né? E a gente sabe da dificuldade que nós teríamos, né? Que os alunos mesmo, nós tendo retorno com uma quantidade menor de alunos, é difícil de nós conseguirmos conscientizar e fazer com que os alunos não tenham contato, que não troquem objetos, porque a gente sabe que a parte afetiva entre eles é muito grande, né? Então nós temos essa preocupação, mas não tem, assim, sinalizado nenhuma situação de previsão de data de prazo para retorno até o momento. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan. O Jornal da Interativa, O Jornal da Interativa,